Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera, o seguinte, hoje eu trago pra vocês finalmente a gameplay do início de Bramble the Mountain King. Quem acompanha aqui no canal, eu já trouxe duas builds de prévia deste game aqui e agora finalmente ele já foi lançado quando esse vídeo saiu aqui no canal pra vocês para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S, X e PC, então você já pode adquirir o game. E vale dizer gente, que o jogo conta com legendas em português, desde o meu primeiro contato com o desenvolvedor do game, com os desenvolvedores na verdade, eles já garantiram que o jogo teria legendas em português, maravilhoso. Galera, seguinte, queria falar com vocês a respeito de um game que eu já trouxe várias vezes aqui no canal, que é o World of Warships, que inclusive patrocina esse vídeo aqui, muitíssimo obrigado, porque eles tem uma grande novidade gente, chegou no game uma frota de navios pan-americanos. E de repente você me pergunta, mas Max, o que é o World of Warships? Eu nunca joguei. Eu falo pra vocês, o World of Warships é um jogo de guerra naval, gratuito pra PC, com mais de 500 navios históricos, super detalhados e realistas. E esses navios contam com diferentes classes, como os destroyers, cruzadores, porta-aviões, entre outros, e cada navio oferece uma experiência diferente de gameplay, e é claro, você ainda pode customizar esses navios da forma que você achar mais interessante. Ah, e vale lembrar gente, que essas batalhas acontecem em cenários variados e que tem um sistema climático dinâmico, então o clima ele muda no meio da batalha ali, fazendo com que a estratégia possa ser alterada completamente por causa desse sistema dinâmico, que é muito interessante. E voltando a falar dessa frota de navios pan-americanos, nós temos navios do Brasil, México, Argentina, Chile e Peru, e cada um desses navios, obviamente, traz as suas características próprias, características únicas, que fazem com que sempre a gameplay seja diversificada para cada jogador. E a equipe de World of Warships preparou um código especial pra você que tá começando, um Starter Pack, pra você começar com o pé direito, que é o Pan-Americano. Você utilizando o código Pan-Americano aí no seu cadastro, você já vai ganhar de cara, 7 dias de conta Premium, 300 dobrões, 1 milhão de créditos, navio Almirante Barroso 2, navio Brasileiro, navio Vicente Guerreiro, mexicano e o navio La Argentina, que é um navio argentino. Então, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. Baixe o World of Warships gratuitamente aí, clicando no link também você ajuda o canal. Já agradeço, muitíssimo obrigado. E não se esquece de utilizar o código Pan-Americano pra ter todos esses benefícios nesse Starter Pack maravilhoso que eu falei com você. E dito isso, galera, se você puder deixar o seu like e se inscrever, eu agradeço demais. E bora começar um novo jogo aqui pra ver como é que é o início de fato. Estou jogando aqui no PlayStation 5 e estou muito ansioso por este game, que pelo que eu trouxe na prévia parece incrível. Vamos ver. Sonhos estranhos. Não consigo ver nada. Assim então que ela some, então. Ele acorda e ela desapareceu. Beleza. O jogo, ele tem a temática de fábulas nórdicas. Só que parece um jogo fofinho porque é um personagenzinho bonitinho e tal. Não, galera, esse jogo é sinistro. Pelas builds que eu trouxe, o negócio é sinistro, assim, pesado. Bom, já estou no controle aqui do personagem. Temos aqui uma interação. O que é isso? Dá pra mexer aqui. Tem um soldadinho. Ok, um garoto arrumado, né? Parabéns, isso aí. Vamos ver o que tem aqui. Medindo a altura. Ollie. Lillimore. Lillimore é mais alta. Olha lá, malandragem. Quem nunca, mano, esticou o pé pra tirar uma foto, assim, pra parecer mais alto perto dos outros? Fala a verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais uma interação. Um livro de contos. Tem mais uma garota que saiu do seu quarto na noite, mesmo que sua mãe disse ela não. Ela foi para a floresta e, na primeira vez, ela se apoiou com a calma e uma promissão de aventuras. Mas, logo, a floresta parece crescer. E escuro. A arte incrível, hein? A arte bem bacana. E vale dizer que a concept artist, que tá trabalhando no Isla também, é uma artista incrível. Tá? Depois eu vou pegar as redes sociais dela pra vocês verem. Hum. Interessante. Isso é o que acontece quando você não escuta a sua mãe. Especialmente você, Lilymoor. A sua mãe tinha falado antes de lhe abraçar uma noite. E aí, a Lilymoor sumiu. Bom, temos aqui... Deixa eu ver se dá pra mexer em outras coisas, porque aí eu interajo e para de ter a possibilidade. Bom, tem fósforos aqui. Eu lembro que numa build a gente derrubava as coisas dentro da caixinha, que é bem legal, mas aqui só tinha fósforo mesmo e eu fiz uma baguncinha, né? Ah, beleza. Eu acho que é só isso. É, só isso. Eu acho. Bom, tem um quadro aqui também. Vou mexer em tudo, pra gente conhecer um pouco mais do jogo. Bem sinistro, ó. Tem um monte de criatura meio que inserida no contexto da floresta ali e uma pessoa no meio ali, bem bizarra. A Lilymoor parece que saiu pela janela, né? Vamos ver aqui. Tem nada. Então, seja lá o que for, está aqui dentro. Será que ele sai? Ah, ele vai sair. Hum, ele vai atrás dela. Faz todo sentido, né? A escuridão fora o que for, Caraca, o moleque botou a roupa em um segundo. Parece eu. Também sou assim. O moleque deixou a vela... Aí eu ia falar, ia tocar fogo na casa, moleque. Tudo bem que tem aquela proteçãozinha ali pra evitar isso, né? Mas sei lá. Vai que um gafanhoto derruba a vela. Interessante. Premissa inicial... Ó, esse trecho aqui me é familiar. Eu acho que uma das builds começa aqui. Vamos ver. A floresta no próximo era um lugar familiar durante o dia. Mas durante a noite... Mas na noite... Era uma história diferente. É, essa parte aqui a gente tinha na segunda build que eu trouxe. A espinha de Lillemur. E Ulla desejava que ele pudesse perguntar as pinhacons se eles tiverem visto ela. As pinhas. Ver se as pinhas tinham visto ela. Será que essas pinhas, ao decorrer do jogo, elas vão de fato... Ficar vivas? Mas se as pinhacons sabiam sobre a sua fita, Eles mantinham a elas próprias. Aí, ó. A pinha. Por enquanto a pinha não fala. Vamos ver. Bom, lembro que aqui tinha alguma coisa. Reunião de pinhas. Beleza. E um gogumelo. Cara, eu adoro essa vibe desse jogo, mano. Ele me lembra um pouco Little Nightmares, mas... Caramba, de novo, bicho! Segunda vez, véi! Eu esqueci, mano. Segunda vez, mano, que esse bicho me causa um espasmo. Mas eu ia falar que eu adoro, porque ele lembra um pouco o Little Nightmares. Que, querendo ou não, o Little Nightmares, ele criou um conceito de jogo, né? Ele criou um estilo próprio. E, assim, os jogos que vieram depois, que usam um pouco aí essa pegada... Alguns deles são um pouquinho genéricos. Esse aqui, não. Esse aqui, ele tem uma coisa muito peculiar. Que me agrada bastante. Eu lembro que aqui tinha mais uma pinha, né? Acho que dá pra você sentar. É isso. Você podia sentar e olhar alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Mais uma pinha. Beleza. Eu acho que essas pinhas vão tudo... Ou vão virar troço ruim e virem atrás da gente. Ou vão começar a ajudar a gente. Não sei. E como eu falei, esse jogo não é fofinho, não, gente. Esse jogo é... Diria até macabro. Porque ele aborda algumas coisas da... Do folclore nórdico. Bem sinistros. Bom. Vamos lá. Vamos pegar a caixa aqui. Virar. Será que aqui tem uma chave? Essa parte é igualzinha, mano. Essa parte é igualzinha. Cai, chave! Aí. Ok. Deixa eu dar mais um talento no ar-condicionado aqui, gente. Peraí, ó. Pronto. Porque aqui é Rio de Janeiro, filho. Não tem como não, mano. Climinha sombrio da floresta. Um pouquinho de plataforma. Curto. Ninguém viu nada, hein? Tô achando esse moleque muito lento. Ele não corre, não? Eu lembro que ele corre. Peraí, deixa eu ver se eu descubro o botão que ele corre. Porque eu tô jogando controle agora. Tá jogando teclado e mouse. Não tô descobrindo, não, mano. Tô sentindo falta de uma corridinha aqui. Tá, aqui eu acho que era só uma interação. Era mais pinhas que a gente via ali. É, beleza. Ah, tá. Aqui vai ser a hora do furto, né, mano? Vamos furtar a pedra milenar. Provavelmente desrespeitando 745 culturas. Mas fazer o quê? A gente precisa dela, né, mano? Vamos ser egoístas e pegar, velho. Vai, moleque. Anda mais rápido. Vai, vai. Uma luz no escuro. Um símbolo de esperança. A narração do jogo também é bem legal. O que vocês fariam, mano? O que vocês fariam, mano? Se vocês estivessem numa floresta? Um bosque à noite? Aí vocês achassem uma estátua com uma pedra luminosa na mão. Além de tirar uma foto no smartphone, que eu sei que vocês fariam, né? Eu também faria, mas acho que eu não pegava, não, mano. Outra. Se eu ouço isso aqui na floresta, ó. Vou pra muito longe. Mentira, mano. Eu não era fotógrafo de floresta, de natureza. Eu já dormi várias madrugadas na mata. Eu já escutei cada coisa que vocês nem imaginam. Olha lá, irmãozinha. Achei uma pedra. Me dá pedra aqui, irmãozinho. Aqui, irmãozinho. Oh, bonitão, hein? Muita como uma pedra. Ela investigou de perto. Deixe-nos jogar, pequeno irmão. Lil'Amour babou. Vê se você pode desligar esse pão de pão. É, esse trecho aqui eu lembro que no PC era bem mais fácil mirar... Eita, sensibilidade. 750 milhões. Isso que eu ia falar, mano. No mouse era muito mais fácil usar essa mira aqui, hein? Pega, moleque. Xlapa! Oi. Mais uma. Lil'Amour. Lil'Amour. Gente, peraí. Não, tem que ver essa sensibilidade aqui, mano. Tá, despiorou. Despiorou um pouco. Vai, Lil'Amour. No ar agora, hein? Pum. Aqui é mira, filho. Aqui é quase zero. Mais uma vez, gente. Essa partezinha eu já tinha jogado na build prévia, tá? Por isso que eu tô sabendo o que tá acontecendo. Se não apressa o cara. Ué! Como é que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É isso. Aí ele pula o início do vídeo também, não ouve minha explicação. E morreu. Bom, vamos ver se eles vão mudar daqui ou se vai continuar igual ela na build. Opa, mudou, hein? Escorrega, moleque. Escorrega. Ah! Eles caíram juntos. Tô indo, Lil'Amour. Tá, mas me espera, Lil'Amour. E se eu quebrar a perna aqui? Lil'Amour amou aventuras. E Ule amou Lil'Amour. Puta, limbinho. A perspectiva ali me enganou, mano. E agora eu descobri qual que corre. É o R1. Aqui no controle de Playstation 5. Ah lá. Boa. Eu tô muito perto da tela, mano. Como eu tô jogando no PC. No PC, eu digo assim, no monitor do PC. Eu tô com um pouquinho menos de senso de profundidade. Caraca, Lil'Amour. Protege seu irmãozinho, mano. Não manda pra corredeira da morte, não. Uou. Abriu o plano. Olha, que bonito. Ai, vai cair na minha cabeça, Lil'Amour. Uma manzana. Olha, a mordidinha deles. Ih, mané. O pequenininho ali, mané. Que fofinho, mano. Pena que a gente sabe que esse jogo não é fofinho, então... Deixa eu ver o que é isso. Ih, caraca. Uma casinha de pássaro, porém tem uma... Alguma criatura nórdica cujo eu não sei a identidade. Tá. O Deep of Field me guiou para cá. Não sei por que eu tô achando que essa não é a Lil'Amour. Tô achando ela meio estranha. L1 agachar. Tá. Aí, tem uma paradinha aqui. Tô girando, mano. Ah, é literalmente girar a parada, tá. Peraí, mas tem que ser bem devagarzinho. Tá bom, bem devagarzinho. Ah, tadinho, cara. Quase faleceu, hein. Oh. Que bonitinho, mano. Porém, eu confio zero em você, bicho. Não confio em você mesmo. Nem em você, nem na Lil'Amour. E ninguém. Porque vocês são muito sinistros. Calma aí, tinha uma parada que parecia muito para subir aqui, mas não é não. Vamos embora, vamos embora. Vão embora, vão embora. As casinhas dos joguinhos, que é o nominho, mano. As casinhas dos joguinhos, que é o nominho, mano. Ah, que bonitinho, cara. As casinhas dos joguinhos, que não querem comer eles, são desconhecidos. Até esse dia. Ah, tá. Ok, vamos lá. Olha lá, eles têm um... Hedgehogzinho ali de estimação. Oi, meu irmãozinho, eu tava conseguindo. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas casinhas. Posso entrar aqui? Não. Tá me chamando? Calma aí, tem alguém me chamando? Opa! Ih, rapaziada! Como é que vocês estão, seus pequenininhos bonitinhos? Vamos lá, pô. Vamos abrir aqui, ó. Bota uma forcinha aqui, ó. Será que vocês são fortinhos o suficiente? Ah, que bonitinho. Calma aí, tá faltando um. Deixa eu recrutar esse aqui. Ô, garotão. Ó. Put your hands up! Put your hands up! Cadê? Cadê? Pera aí. Ah, eles estão brincando de esconde, esconde, mané. Olha só, tem que achar eles, mano. Em toda área? Poxa, é complicado, hein. Opa, eu tô ouvindo um aqui. Eu tô ouvindo um. Aqui, 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 aqui. Achei, 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 achei um. Olha lá, achei um, pera. Ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui, 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 aqui. Achei, eu achei. Ah, peguei você, molecão. Pera aí, falta... Nossa, faltam muitos ainda, mano. Calma aí. Ô, 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 ô. Aqui, 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 aqui. Achei. Cadê vocês, pequenininho? Aqui, eu tô vendo. Eu tô vendo aqui, ó. Ah, malandrinho. Tem algum no Red Hog, não tem? Não tem? Cadê? Aqui, ó, eu tô vendo mais, mais, mais. Peguei. Eu ouvi um aqui à minha esquerda. Cadê? Esse aqui é fake, mano. Esse aqui é fake. Esse aqui é idoso. Pera aí. Vocês devem estar assim. Pô, Max, e o cego, mano? Porra, não tô vendo mesmo, não, velho. Tô tentando, tô me esforçando, tá ligado? Ó, vê que até... Tô até... Calma aí, tão pra cá, tão pra cá. Grita! Aqui, gritaram pra cá. Cadê? Aqui, gente, 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 Açô, açô. Tá pra direita. Tá pra direita, meu headset tá indicando. Tá mais pra direita. Aqui, achei! Esse aqui tava camuflo, hein? Ah, seus safadinhos. Achei todo mundo. Agora vocês me devem um favor. Abra uma porta. Vem. Aqui. Aê, garotada. Tchau, gente. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-los. Vocês são muito divertidinhos. Mas não confio em vocês, não. Ô, mano, por enquanto o jogo tá só alegria, velho. Tá só alegria. Eu tô feliz jogando isso aqui. Eu tô alegre. Contente. Caraca, mané. O cabecinha de repolho. Chegou, velho. Ah, minha filha tá junindo. Vou entrar aqui. Os velhos adoram botar a gente pra trabalhar, né? Meu avô era assim. Eu tava parado três segundos e ele falava assim. Ah, uma enxada, hein? Ah, carpi um lote, hein? Fala, calma, avô. Pô, tô parado só um pouquinho. Os velhos das antigas, então, mano, era... Porra, os caras eram trabalho duro. Oi. O que é pra eu fazer? Me diz aí, mano. Pô, vocês não falam nada, velho. Abriram aqui. Não, pera aí. Tem que ser alguma coisa aqui. Vocês abriram... Ah, é pra enxotar eles lá pra... Ah, agora eu entendi, mano. Porra, vai levar... Vai, vai, vai. Vai, repolim. Vai, vai pra dentro. Repolim. Vai, repolim. Vai, menino. Menino. Vai lá. Vai, vai. Tem mais? Nossa, mano. Estão... Ah, esses aqui já estão dentro, pô. Tem outro? Nossa, velho. Repolim. Vai, menino. Aí. Foi, né? Acabou, né? Velho, acabou? Ah, tem um aqui, velho. Pô, mano. Vai, moleque. Vai. Moleque safado, vai. Vai pra lá. Não. Pra lá. Pra... Isso. Direita. Sua direita. Sua direita. Esquerda. Sua esquerda. Direita. Direita. Frente. 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 Aí. Caramba, mano. Os pequenininhos dão trabalho pra caramba. Gostei, gostei, gostei. Depois solta o Pix, hein, velho. Calma, Lily, amor. Quase que eu quebrei meu joelho. A rótula foi um pouquinho pro lado. Ih, ó. A última vez que eu pulei num negócio desse aqui na prévia, não deu certo não, hein. Apareceu um bicho na água aí sinistro. Opa. Ow, 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 ow. É um rei, gente. Calma. E aí, meus amigos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, pequenininho? Eu sou o rei Sapão, ó. Minha pele é venenosa. Você está morto em três segundos. Gentil, gentil. Tá vendo como é que você não pode julgar pela aparência? Gentil, pô. Bora. Aí, vai. Boa. Cara, eu não sei se a Lilymore, ela realmente toma muito bem conta da gente, não. Porque, ó, aí de cima, Lilymore, até eu chegar aí, eu posso levar uma bala perdida, ser atropelado por uma libélula gigante. Muita coisa pode acontecer comigo, então... Por favor, né? Já que você é minha tutora, sei lá, minha cuidadora, cuide de mim. Deixa eu ver o que que tem aqui. Nada. Nossa, tinha muito cara que tinha um segredo ali, não tinha? Uhul! Sunnyhog! Oh, meu... Oh, meu... Caramba. Oh, não. Oh, não. Agora que o jogo me ensina a correr. 45 segundos do tempo. Lilymore! Help me! Olha, gente, a minha teoria é que a Lilymore tá querendo matar a gente, tá cada vez aumentando, hein. Oh, posso levar. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Olhe, você poderia ficar completamente entramado. Tu tá encantado com um buraco na terra, Ollie? Tu tá de sacanagem comigo, moleque? Aí, ó, a merda que deu. E, de repente, Olhe estava à esquerda de novo. Oh, Olhe, você é brincadeira, hein. Uou. Apareceu uma fada. Me segue aqui, menininho Vamos lá Sabia que uma fada do futuro é uma saifada? Entenderam a piada? Uma fada de ficção científica, na verdade A piada ainda foi contada errada Perdão, perdão Parle-François Ih, rapaz, um troll Oh boy Ah não, velho Tava tudo tão bom O Olé foi olhar o buraco e aí o que deu, ó Aí, Olé E agora? E agora? Deu ruim Caraca, o bicho é gigante, mano E você acha que o Olé ficou pra tentar salvar a irmã? Deu um Olé e foi embora Ralou o peito, filho Ralou o peitinho Bom, bom Bom, bom saber Bom saber Ih, mas peraí Ele tá com a roupa diferente, hein Ele tá com a roupa diferente Será que ele faleceu e tá no paraíso? Será que ele tá sonhando? É, porque ele tá, ele não, ele não tá no, na mesma situação que ele tava não, gente Tadinho de Olé Olha a montanha que o bichinho tem que subir, mano Essas canelinhas Boa Trilha sonora agradável E, ó, é, com certeza ele tá ou sonhando Ou alguma coisa do gênero Será que o sapo salvou ele? Pode crer, hein Esse sapo me lembro dele Obrigado, irmão, valeu demais Um dia retribuirei o favor Caraca, mano Bom Esse negócio do bicho ajudar me lembra muito Resident Evil, mano O cachorro do Resident Evil lá Não, vamos atrás, vamos atrás Troll vagabundo Pilantra Caraca, eu já tô apertando o botão de correr, mano Se eu botar o de andar A gente vai demorar umas três horas pra chegar ali É uma casinha Ah, não, uma, peraí Ah, não Aqui não é a casinha dos duendes, não, né Opa Peraí Ah, não Sério? Aqui, tem um duende aqui, ó Ah, tadinho Ah, o troll destruiu tudo, cara Ele apontou pra cá Tem um negócio lá em cima, tá vendo? Tá, mas pô, pequenininho Você podia me entregar essa chave aí, hein Vamos ver se a gente arruma um jeito de subir lá Peraí Como o jogo ele tem uma perspectiva fixa Será que eu arremesso aquela parada? Não Deixa eu tentar mais uma vez abrir a porta aqui Provavelmente ele vai me dar a chave da porta, né Creio eu Ele não salta aqui Hum, tá Isso aqui a gente vai ganhar um pouco de altura, beleza Agora sim Bom, chegamos Não faço ideia do que seja isso, mas Provavelmente é pra te entregar, né Ah, é o ursinho dele, é o porquinho Tadinho Tá, valeu pela chave, pequenininho Só que eu não acho uma boa ideia me seguir, não, tá Eu tô atrás de um troll Gigante Sinceramente, eu não acho que é uma boa ideia você me seguir Só jurava que ia ter um caminho alternativo ali Bom, acho que ele ficou pra trás Ficou Bom É, agora as coisas começaram a parar de ser fofinhas, né Oh boy Oh boy Oh boy Que que é aquilo ali, mano É o troll? Não, não é não, mano Tinha um bracinho de T-Rex Que que é isso, mano Que que é isso, velho Que que é isso, mano Achei que dava pra... Ai, tem um bichinho preso Ai não, vou ter que passar aqui no meio São meio que estátuas vivas Eu, eu confesso, gente Não conheço muito bem das fábulas nórdicas, assim A mitologia Um pouco, mas Tem... Ih, tem armadilha Ih, tem armadilha de urso ali, ó Ah, caramba Nossa, eu via da direita E fui esmagado pela esquerda Ok Mais atenção, Max Nossa, cara Ah, bicho Aí também, pô Atrás da árvore aí É de cair o rosque-foque do Boboque, hein Peraí, meu cumpadinho Tentando pular aqui, ó No verminho, ó Tá, então já vimos que as armadilhas ficam Bom boy Moleque, pula As armadilhas ficam muito camufladas na vegetação, então Redobrar a tensão aí Nossa, mano O barulho de morte é bem convincente Calma, calma Calmou Pra cá Pô Eu achei que era pra pular no cogumelo, mano Eu nem tinha me atentado a... A essa... Esse musgo Calma aí, amiguinho Tô chegando Pelo menos eu tô tentando Caraca, malé O negócio é... É do mal, velho Aí, ó Aí Ih, caramba Cai em cima de um cav... É um cavalo? Não, é um... Não é um cavalo, não Ah, é tipo um alce É tipo um alce Caraca, mano Olha isso Caraca, que sinistro Eu acho que era pra acontecer isso mesmo, né Beleza Beleza O teor do jogo ficou bem sinistro Caraca, moleque Consegue andar assim por muito tempo Mano Se eu ando assim Eu solto logo um peido Oh, não, não, não Oh, não Vaza Vaza Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Tá, um açougueiro Um açougueiro Colocar... Não Não Ah Ai, caramba Nossa Quase que eu peguei o... Nossa, um açougueirozão do mal, hein Bora, olé Bora, olé Bora, olé Ai, olé Fica paradinho Paradinho Nossa Fica paradinho, olé Ah, não Ah Oi, oi Tudo bom Nossa Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu, Berg Oh, meu Deus do céu, Berg Oh, meu Deus do céu, Berg Oh, Berg Oh, Berg O que é isso? L2 Tá Tá, beleza Beleza, beleza Beleza Oh, Berg Oh, Berg Oh, Berg Oh, Berg Ih, rapaz Que isso? Ele treme... Ele treme a mesa, mano Ele treme a mesa com soco, velho Ele treme a mesa com soco Aí complicou a vida do... 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 Entendeu o que é da parada? Ele treme a mesa com soco No... Tá Olhinho, tá Caraca Ui Olhei um pouquinho antes Ah Oi Vai Ah, não Mentira Ah, não Nossa Tem que mirar bem, mano Eu tava achando que o jogo tava... Vai, 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 vai Eu achei que o jogo tava dando uma colher de chá, mano Mas tem que mirar bem Vai, 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 vai Ola queria morrer. Um pouco de horas atrás, ele estava no seu quarto. Agora, ele quase morreu várias vezes. Sua irmã foi embora, e ele foi sofrido em água gelosa. Tava na cama quentinha, mano. Bora, olha aí. Ih, os pequenininhos lá em cima, mano. Pera aí, coleguinha, já vi que vou ter que puxar isso aqui. Ah, tadinho, pera, gente, pera, 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 pera. Caraca, olha, tá o Juninho, a Sarah Joyce, Suzy Tutimar, Tequinho, tá todo mundo ali. Pera aí, gente, pera aí, gente, pera. Caraca, mano, pera, pera, gente, vou ter que fazer um esqueminha aqui, eu não sabia que isso aqui andava. Ah, não chora assim não, pô, vocês estão me deixando mal, velho. Nossa, vocês pararam mesmo. Ah, continuaram. Sobe, 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 sobe. Rápido, menininho. Calma, eu vou soltar vocês. Pera, confia, confia em mim. Ah! Olha lá! Arrê, rapaziada, dá um abraço aqui, vem. Eita, quase morri. Dá um abraço aqui. Tá, vamos. Vamos, gente, vamos sair daqui. Caraca, mano, arrumei uma gangue de gnomo. Esse moleque tá precisando treinar. Particularmente, mano. Tá muito fraco. Gente, para, 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 para a termadilha. Para, todo mundo me segue aqui. Aqui, com calma, aqui. Aqui, gente, com calma, com calma. Calma. Gente, gente, tem armadilha. Calma. Todo mundo muito calmo. Calma, gente. Calma. Não! Meu amigo, eles andam junto comigo. Eles vão cair na armadilha, velho. Para cá, meus pequenininhos. Para cá. Todo mundo para cá. Consigo... Ai, não. Sarah Joyce. Sarah Joyce. Sarah Joyce. Você era tão legal. Não. Caramba. Anda mais junto, meus pequenininhos. Vai morrer mais uma lá. Calma. Vem com calma. Vem com calma. Vem com calma. Vem com calma. Juninho. Ai, Juninho. E agora, mano? Acabou a armadilha, velho. Só sobraram vocês, meus queridinhos. Caraca, mano. Que vacilo o jogo. Poxa, velho. Tá bom. Dá para continuar a família, né? Tá bom. Menos dois. Tem bastante ainda. Eu acho que era melhor ter morrido com a armadilha. Era mais rápido. Eu fiz o que pude. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Abaixa, moleque. Oh, moleque. Ah, eu estava com a L1. Eu apertei a L1. Eu juro para vocês. Eu apertei a L1. Esse moleque mereceu agora. Mereceu virar suco. Mereceu virar suco. Oh, velho. Será que o mato me esconde? Tá. Parece que o mato me esconde. É, o mato me esconde. Agora eu vou ter que esperar passar isso para cá. Vou ter que correr até aquele mato ali. Vai, passa, passa. Passou. Honep. 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 Isso, boa. Calmou. Vai voltar. A gente corre. Ah, dava até para ir na pontinha ali, mas era meio arriscadinho, né? Melhor esperar um pouquinho e ficar vivinho. Vai. Passou. Vai. 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 Ai, caramba. Foi esse troll aí que pegou a Lillymor, foi. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir Agacha, ô moleque Ô moleque infeliz O que é que tu tá fazendo? Ah tá Pô véi Tá, me esqueceu, né Esqueceu, ou vai ficar guardando caixão aqui Hum, na água Péssima ideia, péssima ideia Péssima, ih caramba, armadilha Tem armadilha na água, pai Tem armadilha na água, pai Aí é maldade com o menor Olha isso, cara Aí é maldade com o menor Olha isso, cara Olha isso É muita maldade com o menor, véi Moleque, tu é maluco Tu é maluco Tu é maluco Pera Não, vou ter que esperar voltar Vou ter que esperar voltar Até dava pra ir pra aquela ali Até dava, mas Melhor ver se tem armadilha na reta Não tem Tá, o papo é Será que é pra subir ali? Acho que eu... Acho que ele escuta a água, né Provavelmente ele deve escutar a água Peraí, mas e aí É pra cá ou pra subir ali? Peraí, é pra cá Mas eu vou ter que vir por baixo Não era pra cá? Não, era sim Será que eu tinha que passar lá por... Ó, essa aqui não tava aparecendo não, hein Em minha defesa, aquela armadilha Não tava aparecendo não Com certeza ele escuta a água, mano Com certeza ele escuta a água Vai, 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 vai Menorzinho, vai, menorzinho Vai, menor, vai, menor Ai, caramba Deu Boa Tem uma mão gigante ali Ah, ele tá vindo A mão de pedra, tá Calma, calma Aqui é só pra... Aqui é só pra camuflar Pera Quer me ver até ali ou não? Oh boy, oh boy Não, ele vê sim, mano Tá, peraí Ele olha pra cá Ele olha pra lá Mas a luz não para Tá vendo, ó Que isso? A luz, ela não cessa Caraca, eu meti o louco Fui correndo, deu certo Tá Agora, peraí Aqui também tem um artimanho Agora sim, eu acho que é Essa parada do olho Ele olha pra lá Aí ele vem pra cá Aí parece que tem um vão ali Onde tá a mão dele Tá vendo, ó Vou esperar ele virar pra lá Tá, virou Ok Agora vou esperar ele virar pra cá Boa É com o som que esse bicho faz Isso Vaza, vaza Olha esse Que barulho é esse? Que barulho é esse, Olé? Sobe, Olé Vai, meu filho Essa parte de subir em coisas É meio travadinho Questão de mecânica Eu tenho até um pouco de medo De saltar errado, mas Deixa ele chegar bem no limite Não, é que ele passou o limite Peraí Não, moleque Pra cá Vai morrer Aí, vai Pula Pronto Com muita calma Nessa hora Ou não Ou não Só acho que eu caí No cogumelo macio Pinhas falantes Caraca Tanto tempo que eu Estou esperando pra encontrar Matei Matei o líder Matei o líder das pinhas falantes Que bom É É, desculpa, mano Eu matei o seu líder Você fala Ai, não Eu te chutei também Nossa, mano Eu sou muito inconveniente Desculpa, gente Desculpa Tô saindo daqui Perdão Nossa, cara Eu sou muito inconveniente Ai, ai, ai Ô Opa, tá vindo coisa Tá vindo coisa Tá vindo coisa Que isso Nossa É uma piscina de cardão, mano Nossa Olha isso Nossa Senhora Vai, 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 moleque Que isso Ai, tem um bichinho dentro Pera aí Ai, tá coçando aqui Acho que é formiga Mosquito, mosquito, mosquito Formiga, não sei Ai Ai Não sei Tá Será que eu tenho que derrubar isso Pra passar pra lá, mano? Pô, não queria não, velho Deixa eu ver Vou tentar Hum 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 Não, deu bom, deu bom Tá, não precisei derrubar o bichinho Bom Tá, beleza Aqui tem uma subida Que isso Tem um bichinho ali, ó Um ratinho Tá mexendo no ratinho? Não Não fazer nada Ué Vambora Caraca Caraca Tadinho dos gnomin, velho Na moral Sofre demais Oh, não De novo Ué, mamãe Tá, o cara tá vivo ainda Ah Com certeza A gente vai cair lá embaixo Não vai Ah Ai, que que é isso? Ah É uma carcaça de bicho Com fungo Ai, que delícia, cara Presuntinho parma Oh, boy Tá, vamos lá Ah, não Tranquilo A gente vai passar no caldeirão Ah Suave, mano Suave aí, ó Ah Ah, isso aqui é De boa Claro, né Isso é pura tranquilidade Olha lá Olha lá Moleque burro Bicho, é bem sinistro, hein Ah, ele me prendeu Ah, tá Saquei Otário A lei da física Vai me libertar Seu trouxa Torcei pra essa gaiola abrir, né Voa lá Voa lá Abriu O que que é aquilo ali Que que é aquilo ali, véi Ah, pinhas Oh, desculpa Meus queridos Eu ter Caído em cima do seu líder O que que é isso aqui Juvenal Ah, eles são do mal, mané Olha isso É pinha do mal, véi É pinha do mal, véi É pinha da bandidagem, mano Olha isso Olha isso, cara Por isso Eles estão fazendo bullying Com o bicho Olha Errei feio Nossa, mano A mira desse negócio aqui É um negócio insano, gente Assim Vocês não tem noção De como é que é Mirar com esse negócio aqui Olha isso Pronto Libertei, cara Libertei desses bichos de bullying Então mereceu Aquele líder mereceu Meu nome é Lemos Eu gosto de limões Quer que eu te ajude, menininho? Sobe aqui, ó Que eu te ajude Tudo que ele desejava Era um amigo O que o seu rosto O que o seu rosto A maior parte Tadinho, mano Muito obrigado Somos amigos, claro Por que não? Somos amigos Tá O que que é isso aqui Ah, será que é a pedrinha? Ai, ó Hum, olha ali atrás Olha quem tá vindo Na malícia Hum, pegou Hum, pegou Hum, uh, um, 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 um Hum, ah, um, um Hum, ah Hum, hum Ah, aí começa a outra build de prévia que eu trouxe. É exatamente nessa parte aí, ó. O bicho foi petrificado. Agora, quem foi? Será que foi a pedra? Será que a irmã se sacrificou para fazer isso? Será que não? E o moleque tá tipo de um apatete do Guga, mano. O Uller foi confortável pelo dia do 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 dia. Ele tinha sobrevivido a noite, mas apenas, não. Bom, galera, seguinte. Esse foi o nosso início de gameplay de Bramble. The Mountain King. Espero que vocês tenham gostado. Cara, achei o jogo sensacional. Achei o jogo sensacional até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que o jogo já foi lançado. Então, se você tiver com vontade de jogar, apoie aí a indústria de independência. É sempre importante, né? O jogo, não sei qual o valor que ele tá, mas provavelmente ele não deve estar muito caro. Não sei, tá? Não vi ainda. Mas jogo independente geralmente não sai muito caro. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado por vocês terem assistido. Se puder, deixar o seu like, se inscrever. Eu agradeço demais. E até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho